Quero te dizer tudo aquilo que eu sei Sobre o nosso caso sentinal Antes de perder você de vez Sinto que você me ama e me odeia Teu cinismo frio pré-te a porder Suicida e louca por prazer Sendo o que não dá pra ser Você dá o que não tem Você sabe quem sou, eu Eu te amo e digo Tua intimidade é por ilusão Toda se sucego, sensacional Tudo em volta é só contradição Na tua fala vi, no falo do fetiche A rica da fofoca diz, me diz Teu silêncio é tua perversão Você diz que dá e não deu Pra não ter o que não quer Você sabe quem sou, eu Eu te amo e digo No fundo você é limpo e legal Chega de cultura e instinto animal Protegida por insensatez O que te faz a puta mais interessante De luz imprevisível, linda e distante Esquecida do amor que fez Esquecida do amor que fez Tanto que não dá pra ter Você tem o que não deu Você sabe quem sou, eu Eu te amo e grito Você diz que tem e não quer Tudo que você me quer Eu te amo e quero ter O que tive não foi meu Eu te amo e quero ter Eu te amo e quero ter